Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Matias Arezzo, essa notícia que o César Cidade Dias trouxe hoje. Os conselhos de Renato para Bitelo. Muito mais sobre a preparação do Grêmio para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Já tem de olho no adversário pronto para a gente assistir. Tudo isso depois da Vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Esse conteúdo aqui tem o oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional ROSI. E vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Até R$100 você deposita e ganha 20% de bônus. Gente, está gravado, está pronto o material de olho no adversário. Vamos saber mais sobre o Red Bull Bragantino nos próximos dias aqui no canal. Já se liga lá na playlist de olho no adversário aqui com informações sobre todos os adversários que nós estamos enfrentando no Brasileirão e já nos preparando para o ano que vem, visando a Libertadores da América. Gente, Bitelo está muito perto de deixar o Grêmio. Este é o detalhe. Há uma comunhão de ideias entre os dois empresários, o Grêmio, o Bitelo e também o Dínamo de Moscou. Bitelo vai ganhar um salário quase 10 vezes maior. Se a gente colocar o salário líquido dele aqui, somado aos valores do líquido que ele vai ganhar lá, vai dar 10 vezes mais. Mais R$ 45 mil por vitória. Esse bastidor foi trazido pelo Jeremias Werneck, meu grande parceiro lá em Gaúcha ZH. Gente, vai ficar insustentável de ele não aceitar financeiramente essa negociação. E o Renato disse a Gaúcha ZH hoje que tem aconselhado o Bitelo. Ele revelou aquilo que nós já tínhamos trazido de informação aqui. Há um embrólio dos empresários, a divergência entre um e outro, percentuais de recebimento. O Renato chegou a dizer assim, se eles resolverem e saberem dividir o bolo, vai dar tudo certo. Ele disse que acredita que o Bitelo vai sair do Grêmio nesta janela de transferência. O Renato sempre dá a letra, né? O Renato deu a letra na entrevista coletiva dizendo que as janelas estavam abertas. É porque já havia o interesse do Dínamo de Moscou. A gente foi pescando e pegou esta informação e está aí o Bitelo deve se transferir para o Dínamo. Ele deve chegar em Porto Alegre amanhã, bater o martelo nesta terça-feira e ser negociado para jogar no futebol da Rússia. Gente, três anos de contrato, um grande salário e uma nova perspectiva com 8 milhões de euros entrando nos nossos cofres em duas parcelas. Uma entrada e mais outra. Ah, para quem pergunta sobre as garantias bancárias, o Dínamo de Moscou, ele é gerenciado pelo VTBank, o banco estatal. E é ele quem vai dar as garantias para pagar ao Grêmio. Convenhamos aí que por mais que exista uma situação nesse momento lá, o banco vai garantir esse pagamento aí para nós e os nossos cofres. Boa sorte ao Bitelo, se tudo der certo e com certeza jogando lá no Dínamo eu tenho certeza que ele vai se destacar. Nos ajudou muito até aqui, tá bem? Bom, vamos falar sobre Matias Arezzo, 20 anos, centroavante do Penharol, que tem os seus direitos ligados ao futebol europeu e que está emprestado em jogando e se destacando na Europa. Um dos destaques do campeonato uruguaio está na mira do Grêmio. Está no radar de análise daqueles nomes famosos que estão circulando por aí. Essa informação foi trazida hoje pelo meu grande parceiro e colega César Cidade Dias. Hoje ele é de Gaúcha ZH, né? Está lá no sala de redação. Está mandando muito, hein, CCD? Tem te acompanhado. Gente, olha só. O Matias Arezzo é um jogador promissor do futebol uruguaio. Ele teve todo o destaque no surgimento no River do Uruguai, foi para a Europa, não foi bem lá. E aí volta emprestado para jogar no futebol uruguaio outra vez e agora está se destacando. Tem 16 gols marcados na atual temporada e um pouco mais de 20 jogos. Ele é um dos fenômenos do futebol uruguaio neste momento. Um dos grandes destaques e está na mira do Grêmio para a próxima temporada. É um jogador caro, que o Grêmio sequer abriu negociações, mas que está atento. Por quê? Porque a ideia é manter o projeto Luiz Soares e, por volta do projeto Luiz Soares, trazer jogadores que tenham perspectivas. A gente já falou aqui, por exemplo, sobre o Cristaldo, sobre o Carbagio, que são jogadores que hoje, inclusive, já despertam interesse de outras equipes e podem, para nós, render financeiramente. Imagina, inclusive, um jogador desse calibre com condições de revenda futura, como é o caso do Matias Arezzo desembarcando aqui em 2024 para jogar a Libertadores. Esta fórmula que o Grêmio está encontrando de pesquisar jogadores no mercado para tentar trazer opções, eu acho que é uma das mais saudáveis. Não podemos esquecer do objetivo, classificar para a Libertadores, tem que ganhar fora de casa. Quinta-feira temos o Red Bull Bragantino e temos que buscar essa primeira vitória. Deixa o like, se inscreva, ative as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!